Olá, tudo bom com você? Meu nome é Amanda Alla, sou a professora de História do quinto ano. Hoje nós daremos início ao estudo de onde tudo se inicia no nosso país, o Brasil, começando pela colonização e estudando um pouco de como funcionava a sociedade colonial. Então, de início, a gente precisa entender o seguinte, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao território brasileiro, o intuito não era colonizar, mas apenas extrair riquezas que o Brasil poderia ter para Portugal, certo? Então, a colonização do Brasil, ela vai ocorrer baseada nesse princípio aqui, vai ser uma transferência da responsabilidade da colonização para terceiros através da doação de terra. Ou seja, quando Dom João I, rei de Portugal, envia tripulações para explorar a terra do Brasil, ele não queria investir dinheiro, não queria investir capital para que o Brasil pudesse ser melhor explorado e tampouco queria mandar colonos para cuidar do Brasil e fazer com que o Brasil desenvolvesse. o único objetivo dele, como rei, era conseguir uma colônia da qual ele pudesse extrair as riquezas que ele quisesse, a quantidade que ele quisesse para dar lucro a Portugal, certo? Mas, com a descoberta do território brasileiro, agora ele precisa, de alguma forma, organizar a administração desse território. Ele sozinho não queria essa responsabilidade, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai transferir essa responsabilidade de colonizar o Brasil para terceiros. Quem são esses terceiros? Vão ser os chamados donatários. Então, são pessoas próximas ao rei, pessoas de confiança do rei, que agora ele vai dar um pedaço de terra a essas pessoas e vai dar a responsabilidade a elas de colonizar aquela terra, de fazer aquela terra prosperar, de cuidar daquela terra, de defender tudo que o rei deveria fazer, certo? Então, para organizar essa doação de terra aos donatários, ele vai criar um sistema chamado de capitanias hereditárias. O que foi isso? Ele vai pegar o território conhecido naquela época, o território brasileiro, e vai dividir em 15 porções de terra iguais, certo? E vai dividir para 12 donatários. Por que 12 donatários? Porque dois deles receberam mais de um pedaço de terra, porque eram pessoas muito mais próximas ao rei, que ele sabia que iam fazer prosperar. Então, ele deu mais de um pedaço de terra. Por que que se chamavam capitanias hereditárias? Porque elas serviam como herança, certo? Se o rei doou ali para, no caso, Antônio Cardoso, que foi quem ficou com a região do Ceará, certo? E ele não quis assumir, mas ele tem um filho maior de 18 anos, que ele poderia transferir a responsabilidade ali para o filho. O filho, agora, passaria a ser o dono das terras do Ceará. Ele seria o responsável em cumprir os seus deveres para com o rei, certo? Então, por isso, eram capitanias hereditárias. E os donatários, como eu falei, eles tinham direito sobre a terra, mas também tinham deveres. Então, vamos dar uma olhadinha quais são esses direitos e esses deveres. Os direitos, eles podiam cobrar impostos, ou seja, tudo o que acontecia naquela terra, que era doada pelo rei a eles, ou seja, se eles quisessem cobrar impostos acima dos maquinários usados no cultivo de cana-de-açúcar, se eles quisessem cobrar o uso dos equipamentos, das máquinas que tinham na produção de açúcar, tudo eles poderiam cobrar imposto. Se eles quisessem cobrar imposto apenas pela pessoa morar na sua terra, eles poderiam, certo? Então, esse era um direito deles. E eles também podiam doar parte da sua capitania a quem quisesse. Não precisava ser necessariamente um filho para ser como herança, ou ser alguém da sua família. Se o donatário tivesse alguém que ele confiava, certo? Que ele saberia que aquela pessoa poderia cuidar da terra para ele, e ele não queria essa responsabilidade, ele tinha total direito de entregar a sua terra àquela pessoa. E aquela pessoa seria o responsável ali pela capitania. Agora, os deveres. Eles deveriam cuidar e povoar a terra que lhes foi dada, defendê-la e explorar as suas riquezas. Porque, lembrando que era a única intenção do rei de Portugal, era explorar o Brasil. Ele não tinha o interesse de desenvolver o território e, muito menos, aumentar a economia, certo? Ele apenas queria explorar. E o principal objetivo dele era encontrar minérios. Então, ouro, prata, pedras preciosas, era a única intenção. Além disso, deveria morar nela e fazê-la próspera e pagar impostos ao rei. Então, essa questão de morar aqui no Brasil foi o que fez com que muitos donatários nem sequer assumissem a terra que foi dada pelo rei, certo? Porque, nessa época, o Brasil era uma colônia, então era um território hostil, não se sabia quais os animais que viviam aqui, quais eram os alimentos que as árvores davam. Então, era um lugar completamente desconhecido. E era completamente diferente, seja no clima, seja na cultura de Portugal. Então, muitos nem quiseram vir, certo? Esse é um dos motivos pelo qual as capitanias hereditárias vão fracassar. Então, os sistemas de capitanias não deram o resultado esperado. Por quê? Houveram dificuldades. A primeira delas, grande parte dos donatários não vieram assumir as terras dadas pelo rei. E outras dificuldades foram a falta de dinheiro para investimentos, porque o rei não queria investir no Brasil. Então, não havia investimento para a melhora das terras, e isso acabava destruindo todo aquele sonho de desenvolver a capitania, certo? E a falta de colônia para o trabalho, porque, até então, os únicos que eram usados para o trabalho eram os índios, certo? Que já estavam entrando ali no processo de escravidão. Quando a gente vê nos livros, falando sobre a catequização dos índios, é porque quando os portugueses chegaram aqui, eles não viram nos índios uma cultura, certo? Quando eles chegaram, eles viram um índio como um ser selvagem, certo? Enquanto que a cultura de Portugal deveria ser trazida e aplicada na vida desses índios para que eles pudessem, assim, se tornar civilizados, porque para os portugueses eles não eram. Então, de Portugal vai vir a religião, de Portugal vai vir as músicas, de Portugal vai vir as comidas, tudo para fazer com que os índios abracem a cultura de Portugal. Então, só tinham os índios, até então, seguindo ali as ordens dos donatários para trabalhar, mas, ainda assim, a mão de obra era muito pouca, então não desenvolvia aquela capitania. Mas, prosperaram duas. Além de todas essas dificuldades, duas conseguiram prosperar, que foi a de Pernambuco, dada a Duarte Coelho, e a de São Vicente, dada a Martinha Afonso de Souza, certo? O motivo pelo qual elas duas conseguiram prosperar, a expansão do cultivo de cana-de-açúcar e a riqueza trazida pela produção de açúcar nos ingênios. Pronto, até então, a gente só tinha grandes pedaços de terras que eram doadas aos donatários e eles podiam fazer o que quisessem, contanto que eles conseguissem explorar a terra e pagar os impostos ao rei, certo? Mas, eles descobrem agora uma nova forma de lucro, que é o açúcar. Eles usam toda aquela extensão de território e eles percebem que, embora o Brasil não tenha riquezas como ouro, prata e pedras preciosas, o Brasil tinha um pau-brasil, que já era uma madeira que dava lucro a Portugal no início da colonização e também tinha um solo muito fértil para o cultivo de cana-de-açúcar. Mas, não adiantava só cultivar cana-de-açúcar sem produzir o açúcar. Então, agora, vão ser montadas nessas capitanias os ingênios. A gente vai dar uma olhadinha em como funciona, como funcionavam os ingênios naquela época. Certo? Então, os ingênios não eram apenas a casa do ingênio. Quando a gente fala ingênio, a gente está falando de toda uma construção que era feita ali na capitania hereditária. Então, dentro do ingênio, a gente tinha a senzala, que é onde os índios escravizados e agora os africanos ficavam. Porque, quando começa a época de ingênio, de produção de açúcar no Brasil, demanda uma mão de obra muito maior do que a que eles tinham. Então, nesse período aqui do início da produção de açúcar, até mais ou menos o primeiro reinado, vão vir de diferentes lugares da África mais de 4 milhões de pessoas escravizadas, certo? Para trabalhar aqui no Brasil, nos engenhos. Então, nós tínhamos a senzala, que é onde esses africanos e os índios ficavam. Nós tínhamos a casa do senhor, que é onde o dono, o donatário da terra ou o dono do engenho morava. Tínhamos o canavial, onde era plantada a cana-de-açúcar. E nós tínhamos a casa de engenho. Dentro da casa de engenho é onde ocorria a produção de açúcar. Então, na casa de engenho nós tínhamos a moenda, que era o primeiro processo, a cana chegava e era moída. Depois, ia para as fornalhas, onde a garapa era fervida e purificada em taxas de cobre. Essa garapa aqui vai ser o líquido extraído da cana moída, certo? No tendal das forças, o açúcar era condensado e na casa de purgar, o açúcar era branqueado. Depois que passava por esse processo, agora a gente tinha um açúcar branquinho, certo? Perfeito, purificado. Esse açúcar vai ser pesado e distribuído para ser exportado para a Europa. Então, pelo fato de, aqui no Brasil, conseguir fazer uma produção de açúcar muito grande, o nosso açúcar agora vai ser consumido em todo o mundo. E por conta disso, os engenhos se tornam o centro da economia colonial. E o açúcar passou a ser consumido em todo o mundo. Então, vamos agora ver o sistema de governo geral. Como eu disse, as capitanias hereditárias não deram certo. Embora apenas duas tenham prosperado, duas pessoas, como Duarte da Costa, não seriam capazes de governar todo o Brasil, certo? Porque grande parte do território do Brasil ali ficou sem a administração. Apenas duas capitanias prosperaram. Então, para resolver esse problema, sem ter que vir no Brasil, novamente, Dom João III, que era o rei de Portugal, ele vai, agora, assinar, certo? Um regimento real e vai mandar para o Brasil um representante da coroa portuguesa que vai ser a maior autoridade aqui. Então, tanto os donatários, quanto qualquer pessoa que morava no Brasil nessa época vai ter obediência a esse representante. Ele vai ser o administrador e o governador geral do Brasil e de confiança do rei. Então, em 1548, Dom João III envia para o Brasil um representante da coroa portuguesa. A sede do governo geral foi instalada na capitania da Baía de Todos os Santos, pois era o principal porto de contato com Portugal e o alvo de ataques dos corsários. Quem são corsários? São navios piratas que invadiam as colônias e os países a mando de outros países, certo? Os três primeiros governantes gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, quem chegou em 1549 foi Tomé de Souza, certo? O regimento real dizia o seguinte, que esses governadores gerais, eles seriam a autoridade principal aqui no Brasil e eles deveriam centralizar e coordenar a administração, defender as costas brasileiras das invasões, fiscalizar as capitanias para saber se os donatários estavam fazendo prosperar e enviando os impostos ao rei e desenvolver a economia. Agora, o interesse do rei é desenvolver a economia do Brasil. Ele ainda vê o Brasil como uma colônia, mas agora ele vê que o Brasil tem um potencial muito maior de riquezas para Portugal. Então, o interesse dele agora é desenvolver. Tomé de Souza. Quando Tomé de Souza chega ao Brasil, ele governa por quatro anos. E nesses quatro anos que ele governa, é muito importante porque ele consegue organizar o Brasil. Até então, o Brasil estava completamente desorganizado, apenas duas capitanias tinham dado certo e não havia um poder central, uma administração. Então, ele vai vir para organizar isso. Ele vai determinar uma capital, ele vai determinar o que é um colégio, certo? Ele vai fazer toda a estrutura que uma colônia precisaria ter. Então, ele funda Salvador como a primeira capital, ele cria o primeiro bispado com Dom Péro Fernandes Sardinha, que é um jesuíta, fundou um colégio em Salvador, dirigido pelos jesuítas também, e incentivou a agricultura e pecuária na região nordeste. Porque até então, o Brasil era conhecido apenas pela cana-de-açúcar e pelo Pabrasil. Mas agora, ele já induz, né? Ele já incentiva a pecuária na região nordeste, para que dê mais lucro a Portugal. Quando Tomé de Souza vai embora, volta para Portugal, vem no seu lugar Duarte da Costa, que também governa por mais quatro anos. Duarte da Costa é um governo que passa por diversas dificuldades. Ao invés de conseguir prosperar e organizar o Brasil, assim como fez Tomé de Souza, ele agora vai sofrer as invasões. No período que Duarte da Costa assume o governo do Brasil, o Brasil começa a ser cobiçado por outras nações. Então, nós vamos ter invasão de franceses, de holandeses e de outros povos no período de Duarte da Costa. E por ele estar preocupado em impedir essas invasões, o único desenvolvimento que ele fez no Brasil, né? Foi a fundação do Colégio de São Paulo. Ele fundou em 1554 e esse colégio depois vai dar origem a toda a cidade de São Paulo. Quando Duarte da Costa retorna para Portugal também, devido às invasões, vem no seu lugar Mendiçá. Agora, Mendiçá é importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil, porque ele torna o Brasil muito mais do que uma colônia. Ele consegue governar durante 15 anos e só para de governar porque falece. Então, ele morre aqui no Brasil. Ele fica aqui até o final de sua vida para tentar desenvolver essa colônia. Ele consegue expulsar os franceses do Brasil, porque quando Duarte da Costa volta para Portugal, os franceses continuam tentando invadir o Brasil e conseguem colocar fortes e colônias em algumas partes do Brasil, colônias francesas. Então, quando Mendiçá chega aqui, ele consegue expulsar completamente as colônias dos franceses do Brasil. Ele resolve todos os problemas deixados por Duarte da Costa na economia e ainda funda a cidade do Rio de Janeiro. Agora, como era organizada a sociedade colonial? Como eu disse, quando Mendiçá vem para cá, ele consegue organizar muita coisa, ele consegue desenvolver muita coisa. Agora, nós temos um Brasil que não é só uma colônia. Agora, é uma colônia que possui uma economia, certo? Não é uma economia apenas baseada para Portugal. Tudo que é retirado aqui, isso é enviado para Portugal. Agora, a gente tem a construção do início de uma nação. Agora, a gente já tem uma economia. Nós já temos mesclas da sociedade divididas certinhas. Essa sociedade vai ser dividida em três partes. A gente vai ter a população livre que formava a elite, que vai ser os grandes proprietários de terra, os donos de engenho, os comerciantes, exportadores e importadores e os comerciantes de escravos. Nós temos a população livre que formava um grupo intermediário, que são os pequenos proprietários de terra e os pequenos comerciantes e os artesãos, os trabalhadores especializados, lavradores e vaqueiros. E a população escravizada, que era predominantemente africana. Os africanos no Brasil. Entre 1530 e 1850, chegaram ao Brasil cerca de 4 milhões de pessoas de diferentes lugares da África que eram compradas e trazidas para trabalhar sobre regime de escravidão. Trabalhavam nos engenhos, na mineração, nas plantações, no transporte de mercadorias e, posteriormente, no cultivo do café, que vai ser outra grande descoberta para a economia do Brasil quando o açúcar começa a quebrar. As mulheres africanas também cuidavam da casa e ajudavam a criar os filhos dos senhores do engenho. É aí que aparece aquela expressão de ama, ama de leite. Eram as escravas africanas que serviam como ama de leite para os filhos das senhoras. Durante a escravidão, os africanos recusavam-se a trabalhar, envenenavam-se, tentavam fugir, tentavam matar os senhores, quebravam as máquinas do engenho, certo? E aqueles que conseguissem se escondiam nos quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos, indígenas e brancos fugitivos. Então, esse quilombo aqui, mais tarde, ele vai dar origem ao quilombo de Palmares, que foi o maior símbolo de resistência dos escravos africanos no Brasil. Como os africanos ficaram no nosso país por muito tempo, houve uma mescla de cultura, certo? Então, nós já tínhamos a cultura indígena, que se mesclou a cultura de Portugal, e agora a cultura dos africanos. Onde nós vemos isso? No alimento. Nós temos a cocada, o acarajé, o machixe, são todos alimentos africanos. O instrumento musical, o birimbal, o atabaque, e a música, o samba e o maracatu. Agora, nós temos duas perguntinhas sobre o assunto trabalhado hoje. Pause o vídeo, tente resolver, e depois retorne para ver a resposta. Tudo bem. Então, vamos lá? Por que Dom João III, o rei de Portugal, resolveu criar as capitanias hereditárias no Brasil para administrar o território brasileiro e explorar melhor as riquezas, sem que ele tivesse que vir? Com qual objetivo os africanos foram trazidos para o Brasil com o objetivo de serem usados como mão de obra escrava nos engenhos? Certo? Bom, toda a nossa aulinha foi tirada do livro de Eu Gosto Mais, integrado, do quinto ano. Espero que tenham gostado da aula e que tenham compreendido o assunto. Sucesso nos estudos e até a próxima! Tchau! Tchau!